E aí, beleza? É melhor um vídeo aqui no canal e o Super trazendo um vídeo pra vocês. Então, galera, hoje estou aqui gravando mais um vídeo de uma série nova, tá? Bom, nessa série, é Jave Guerra também. Entendo? Eu vou botar alguma coisa, tipo Jave Guerra Barra 2, ou Barra 2 Jave Guerra é o nome dessa série. Ou Barra 1, alguma coisa diferente, tá? Que é outra série de Jave Guerra, que é um jogo que você controla apenas um jogador. Então, é muito melhor. Concordam? E aqui, né, vocês vão ver a minha evolução de Jave Guerra. Ou melhor, a evolução de Jave Guerra. E aqui, o cara está de Neymar Júnior. Isso aqui é Match MVP Neymar Júnior. É um jogo do Neymar, que eu achei na internet, procurando lá, jogo que você controla apenas um jogador. Vou, a gente tem que tirar a câmera, que isso aqui é online. Então, aquele cara ali que está com o link Neymar Júnior é o jogador. Então, ai, perdi a bola. Gente, pressão. Vai. Quem tomar dois gols, o primeiro perde. Não. Não, eu vou sofrer um. Não. Ele vai mandar... Ah, tirei. Ah, tirei. Quem lembra dessa música? Aqui. Ah. É muito difícil deibrar aqui. Bom, para mim não era. Porque antes eu era, tipo, deibrar o time todo. Mas eu fico uma semana sem jogar. Né. Ai, eu perdi o costume de dibrar. Vai. Tira. Isso. Pede aqui. Vou tentar deibrar. Opa. Opa. Ai, ai, ai. Ai. Qual é o intervalo? Olha aqui. Desempenho 3,9 no meu 4,4. Então significa que eu estou jogando melhor que o Neymar. Opa, opa, opa. Ah. Tira dele. Aê. Opa, estou sozinho. Não é falta não, juiz. Ah, não. Como eu perdi? Dá muita raiva isso. aqui. Aqui. Corre. E... Bal. Quê? Quê? Se passar para o jogador, estou frito. Por favor, não passa para mim. Ah, não. Vai, eu vou ser sozinho. Vou deixar o... time. Time. Gol de ouro. Agora, quem fazer gol ganha. Vou tentar chutar fora da área. Isso, boa, goleiro Sai daqui, sai daqui da minha cola Ó, vou passar pra aquele cara Boa, boa Aqui Ótimo Olha só Aqui, gente Ah não, mentira Ai, ai Será que vai dar empate mesmo? Vai dar empate Nossa, empatou E os dois perderam 200 moedas Isso é chato de quando empata, entende? Que tipo, os dois perdem as 200 moedas Olha, fica meio ruim Vocês entendem? Eu acho que o bom Seria se as moedas fossem devolvidas Seria bom, né? Não importa, bota aí nos comentários Ixol versus Ixol Opa, o cara é level 5 Então ele é um level maior que o 1 Ó, o bom Pode ir, é no início Opa Opa Opa, não O tanto lag assim é meio ruim Eu odeio lag Eu não entendo Que de vez em quando tipo As partidas ficam lagadas Minha internet tá no boa Normalmente isso acontece Quando tipo Eu saio do jogo e entro Quando a partida vai começar Opa Eu sou de brava esse cara Na verdade não é uma pessoa nem de brava Mentira Que eu chutei pra fora Pressão Vai, pressão Pressão Muita pressão em cima dele Vamos, vamos esmagá-lo Ó, tô sozinho Tempo de domínio Gente, esse aqui é um Especial de Dizendo seja gosto Hoje é meu aniversário Então Já que o meu é 16 Média é 16 Eu vou querer 16 likes Opa Não Menos 16 menos 8 Igual a 8 likes Isso É um gol Não sei o que eu como Pressão Pressão Gente Eu tô descansando Tá No intervalo Não entendi o que esse cara tentou fazer Se ele quer chutar daqui Eu vou tentar chutar ele mais longe possível Oh my god Oh my Então gente O vídeo vai acabando por aqui Espero que tenham gostado Valeu Fui Tchau Aí, o que eu disse Quem Fazer dois gols Primeiro ganha Tchau